A CIDADE NO BRASIL Billy Box Mamãe, mamãe, fecha Fique quietinha Já fez o programa de viagem para que eu possa lidar os mapas de estrada necessários? Sabe que pode viajar automaticamente na Super Rodovia, não sabe? É sim, mas meu destino é o Espaço Porto Comercial A113 É, Espaço Porto Comercial A113 É, exatamente, é baixo mediterrâneo Mamãe, bonita Não, 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 não mexa aí Jack, vem pra cá Desculpe Ele existe, mas não está mais em funcionamento Contaminado? Eu não sei dizer, ele foi abandonado há alguns anos Ele fica no meio da área dos templos, Confederação das Ilhas E aquela foi a última vez que vi Long John Silver Atenção, módulo de emergência da Espanhola foi jetado automaticamente Atenção, módulo de emergência da Espanhola foi jetado automaticamente Vem se oves dentro de um caixão Para onde ele pode ir? Vem se oves dentro de um caixão Isso é vida, meu rapaz Estação Relay Interplanetária Passagem para a nave espanhola Prepare o ângulo de entrada da nave em 5015 Sistema de aproximação deve ser ligado no automático Na altura de uma nova A 100.5 Coloquem os seus cintos Pipe, peraí, peraí Cadê cadeira? Ah, tem uma cadeira aqui Vem cá, vem cá Cê não dá minha cola, cê não dá minha cola Cê não dá minha cola E a próxima parada, cega Uau, uau